Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, os falão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Brau, cheguei! Salve rapaziada! Banda Motovlog diretamente da cidade de Joinville, Santa Catarina, Brasil Hoje, tô trazendo aqui um vídeo pra vocês aí Sobre como pintar o pneu da sua moto Com aquela canetinha, que é própria pra isso, né? A pint Então se você quer ir nesse vídeo aqui de paraquedas E não sabe como fazer esse trampo na sua motoca Como pintar Aqui vai a dica pra comprar essa canetinha aqui E fazer o trampo que vai ficar pelo do cabelo Certo rapaziada? Já vai deixando like nesse vídeo aí Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Siga a gente nas redes sociais aí Instagram, Facebook e Twitter, certo? Eu tô sempre postando tudo que eu faço no canal Lá de antemão pra vocês E se você também quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp O link tá aqui embaixo na descrição Certo rapaziada? Antes de eu começar o vídeo Quero fazer um convite pra você que é da cidade de Joinville No dia 13 de março Vai ter um encontro de youtubers aqui na cidade de Joinville O quinto encontro de youtubers Então se você é da cidade de Joinville e quiser colar Dia 13 de março vai ser ali no Parque da Opa Na rua Max Colim, certo? O horário eu acho que provavelmente ali por umas 7 horas, 7 e meia Já deve estar começando o evento Então se você é da cidade de Joinville, não deixe de ir lá pra vocês já E participar desse evento aí Que vai ter vários youtubers aqui da cidade Toda rapaziada que tem canal no YouTube aqui na cidade Vai tá colando nesse evento aí Então a oportunidade de você estar indo lá Bater sua foto com a rapaziada e conhecer Certo? Então é nóis Recado dado Bora pro vídeo Salve rapaziada Tamo aqui já com o pneu limpinho Agora vamos começar A pintar Com a caneta Pint Essa caneta aqui eu comprei No Wish Levou mais ou menos 2 meses pra chegar Paguei 4 dólares 4 pila Deu acho que 1 dólar mais ou menos E... Vamos testar ela Ver se ela é boa então, né? Breathe you in like oxygen Oh, in an otherwise suffocating world I'm reaching out for arms I'm drowning In the open-ended love we're making, girl Exhale The past Inhale The future That lasts Change my heart Change my mind For the last time Wanna believe In the life I've led I don't wanna leave Another word Untaid You know my heart Will follow you In tomorrow In tomorrow I can't Feel Over I can't Hold on to memories that we've shared My evidence, you once really cared I'm reaching for a hand to pull me off One open to an everlasting love Exhale, the past Inhale, the future that lasts Change my heart, change my mind For the last time Wanna believe in the life I've led I don't wanna leave another word unsaid You know my heart will follow you in tomorrow In tomorrow So that's it rapaziada As letrinhas ficam pintadas assim Não tem muito segredo A caneta é muito boa, gostei pra caramba Só tem que cuidar pra não borrar Que nem eu borrei aqui Certo? Mas é isso aí A caneta é boa Vale a pena comprar E recomendo vocês comprar pelo site da Wish Ou então pelo AliExpress Não sei o que for mais barato pra vocês aí Só tem que se conformar com a demora Demora bastante pra chegar Mas vai dar pena A caneta é muito boa pra pintar Só tem que pintar com bastante cuidado Aqui pra não borrar Eu já dei umas borradinhas ali Mas tá bom Pinta mais esse aqui No outro lado ali Já demorou rapaziada Então é isso aí Deixa o like no vídeo Demorou A hora que estiver pronto Eu vou mostrar tudo certinho aqui pra vocês A roda da frente e a roda de trás E pra não ficar muito longo o vídeo também né mano Então não tem segredo Só peça o pincelzinho aí Espero que dê pra pintar os dois pneus E a hora que começar a ficar amarelo A gente retoca de novo Demorou? A hora que estiver tudo prontinho aí Eu volto com o vídeo de novo É nóis Salve rapaziada Já passou uns dias aí Depois que eu fiz a pintura Nas letrinhas do pneu Certo? Então vou trazer aqui o vídeo pra vocês Pra mostrar como é que ficou O trampo aí Certo? Ó A roda da frente só retoquei Já tava pintada né Aqui tá um pouquinho escuro Porque já passou uns dias Pegou um pouquinho de pó Uma avião moto Pra mostrar pra vocês aqui Mas ficou bem Bem Da hora o resultado Certo? Deixa eu Só virar essa Aí ó Ficou bem bacana o resultado Ó A receitinha pintada Certo? Já vai ser aí Roda traseira também ó Certo? Então é isso aí rapaziada Não tem muito segredo Não tem muito segredo aí Na hora de pintar A canetinha lá É muito boa Dá pra Dá pra fazer um trampo Bem da hora Eu já tinha feito uma vez Com Pincel E tinta plástica né Tinta própria pra borracha Mas dá muito trabalho É Mas se caso vocês Quiserem fazer E não querem comprar Aquela canetinha É Tem um Tem vários métodos aí Na internet E no YouTube Que mostra como pintar Usando Palito de dente Algodão E Tinta spray Compra tinta spray branca Espirra na tampa ali Passa Pega uma pontinha Do algodão Enrola na ponta Do Do palito de dente E vem Pintando aqui dentro Mas com a caneta É bem melhor Com a canetinha Que eu comprei Da No site da Wish Eu paguei R$4 Paguei só o frete Porque ela tava gratuita Lá no site Então Paguei R$4 Só A única Único empecilho Disso tudo É a demora Demora Praticamente um mês Um mês e meio Pra chegar Certo Fora isso É A caneta é muito boa Aqui no Brasil Se for comprar a caneta A mesma caneta A mais barata Que eu achei No mercado livre Ela custa Entre R$9 E R$12 Aí Mais o frete Pra sua cidade O frete Pra minha cidade Dava R$18 R$20 Dependendo A pessoa Vendedor Que tava vendendo Mas é isso aí Rapaziada Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Pra fortalecer O canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que tem moto E gosta de Famer esse trampo Na moto Certo E é nóis Vou deixar o link Embaixo Nos comentários Da publicação Do Wish Onde eu peguei A caneta Gratuita Pra você também Conseguir a sua Caneta gratuita E pagar só o frete Demorou? Então valeu Até o próximo vídeo E fui Tô imprevisível Desculpe Me alombra Me alombra Vou deixar Insônia Sônia Deus quem dorme Sonha Quem vive Realize Eu elevo o nível Tô imprevisível Amor Sônia Eis São